As pesquisas apontam, milhões de gaúchos ainda não decidiram em quem votar para senador. Heinz é o único entre os candidatos ao Senado que tem a solução para a dívida do Rio Grande, porque só resolvendo a dívida do Estado é que será possível investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Se você quer ver o Rio Grande do Sul com força para acabar com a injusta dívida que estão nos cobrando e que impede os gaúchos de terem melhor qualidade de vida, pelo menos um senador você já escolheu. Luiz Carlos Heinz, 111 Tudo que os outros candidatos prometem nos programas eleitorais só será possível fazer resolvendo a dívida do Rio Grande. Do jeito que está, continuaremos sem as mínimas condições de investir em saúde, educação e segurança. Chega de empurrar com uma barriga. Eu vou acabar com a dívida do Estado, cobrando o que Brasília deve aos gaúchos e liderando um movimento nacional para acabar com essa injustiça. Eu sou Luiz Carlos Heinz, fui o parlamentar que trouxe mais de 3 bilhões de reais para o Rio Grande. Sem nunca prometer, apenas trabalhando. Sem fazer propaganda, somente trabalhando. No dia 7 de outubro, eu te peço um dos teus dois votos ao Senado para acabar com a dívida do Rio Grande. No Rio Grande eu quero mais! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.